Chegou o chefe literário que tem na sua escola para a poesia servir Bora experimentar um novo sabor, poesia saiu da panela Pra serem servidas no quarto da escola Na jornada céssica e literatura Na jornada céssica e literatura Chefe literário que já chegou e tá preparando poesias pra servir No tempero, alegria e emoção das poesias e mágoas Na prosa ou na poesia improvisada Na jornada céssica e literatura Tem roda de leitura, contação de histórias, poesias servidas Tem oficina de colagem, oficina de poesias Histórias pra gente criar, aprender e se divertir E sorrir, vamos saborear, todo mundo junto Vamos celebrar a jornada céssica e literatura Misturando poesia, roda de leitura, contação de histórias Colagem e oficina de escrita para viajar no mundo infinito Da imaginação, imaginação Vamos agora servir, todo mundo junto Vamos celebrar a literatura Vamos celebrar a jornada céssica e literatura Com o chefe literário Kids Chefe literário Kids já chegou e tá preparando poesias pra servir No tempero, alegria e emoção das poesias rimadas Na prosa ou na poesia improvisada Na jornada céssica e literatura tem roda de leitura, contação de histórias, poesias servidas Tem oficina de colagem, oficina de poesias Histórias pra gente criar, aprender e se divertir E sorrir, vamos saborear, todo mundo junto Vamos celebrar a jornada céssica e literatura Misturando poesia, roda de leitura, contação de histórias Colagem e oficina de escrita para viajar no mundo infinito Da imaginação, imaginação Vamos agora servir, todo mundo junto Vamos celebrar a literatura Vamos celebrar a jornada céssica e literatura Com o chefe literário Kids